O Supremo Tribunal Federal está julgando se a presidência e a vice-presidência da República podem ou não ser ocupados por alguém que seja réu. A maioria dos ministros já votou contra. A ação proposta em maio deste ano pedia o afastamento do ex-deputado Eduardo Cunha, que tinha se tornado réu na Lava Jato, mas permanecia na presidência da Câmara. O Partido Rede Sustentabilidade afirmava que Cunha não deveria ter o direito de assumir a presidência da República na ausência do presidente e do vice. Mesmo com a cassação do mandato de Cunha, a ação prosseguiu no Supremo. E hoje a maioria dos ministros presentes concordou com o relator, o ministro Marco Aurélio, que defendeu que se o próprio presidente da República tem que ser afastado do cargo se virar réu, quem tem de substituí-lo também não pode estar respondendo a uma ação penal. Ou seja, um réu não pode presidir a Câmara ou o Senado. Essas presidências onde estão ocupadas por pessoas que não tenham contra si a condição negativa de réu. Não há democracia se os agentes políticos estiverem impunes, livres de qualquer prestação de contas para com os representados. Não há de se falar em legitimidade democrática da presidência da República quando o presidente se distancia desses patamares éticos e morais. O ministro Luiz Roberto Barroso se declarou impedido porque a ação foi apresentada pelo escritório onde ele trabalhava antes de ser ministro. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski não estavam presentes na sessão. O ministro Dias Toffoli pediu vista e adiou a conclusão do julgamento. Ele entende que esse questionamento não pode ser apresentado ao Supremo no tipo de ação proposta pela rede. Mesmo com o pedido de vista, o ministro Celso de Mello fez questão de votar e formou maioria. A decisão do Supremo, se confirmada, pode interferir diretamente na atual linha sucessória da presidência da República. O presidente Michel Temer não tem vice. Por isso, quando ele viaja ao exterior, por exemplo, quem assume é o presidente da Câmara, atualmente o deputado Rodrigo Maia. O seguinte na linha sucessória é o presidente do Senado, que hoje é o senador Renan Calheiros. Caso Rodrigo Maia não possa assumir a presidência, assume Renan. Mas Renan é alvo de uma denúncia e responde a mais dez inquéritos no Supremo, sendo oito na Lava Jato. Se virar réu e o Supremo concluir o julgamento de hoje, Renan seria afastado da presidência do Senado e estaria fora da linha sucessória. No entanto, como Dias Toffoli pediu vista, a ação só voltará ao plenário do Supremo quando o ministro decidir seu voto. Não há data para isso. E só 12 sessões estão previstas até o final do ano. No fim de dezembro, começa o recesso do judiciário. Como o mandato de Renan Calheiros na presidência do Senado termina no começo de fevereiro e a denúncia contra ele, referente ao pagamento de despesas pessoais da ex-namorada por uma construtora, não foi julgada ainda, é pouco provável que essa decisão, caso ele se torne réu, leve ao afastamento do cargo e da linha sucessória da presidência. Renan Calheiros afirmou numa nota que todos os inquéritos contra ele se basearam em ouvir dizer ou interpretações de delatores e que vão ser arquivados por ausência de provas.